Obrigadíssima Luana, pois é, eu e o Luís já estamos aqui também para fechar o programa porque chegámos... Só afastar-me aqui um bocadinho... Ao fim de mais um episódio do CC Street Edition, queríamos agradecer a quem, Luís? Queríamos agradecer não só à Mimi Frois, que vai ter aqui um excelente espetáculo neste preciso jardim, naquele palco que há bocadinho vocês estavam a ver, queremos também agradecer aos nossos convidados que estiveram muito, muito bem, agradecer também ao Ricardo Maria que fez uma entrevista... Olha, foi uma entrevista, foi mais uma daquelas que passou e queria agradecer também a mim mesmo, que fica-me bem também agradecer a mim, que fiz uma excelente entrevista também. É verdade, excelente, muito boa preparação e resta-nos então dizer que o CC volta no próximo sábado, o Street Edition, vamos estar aí em algum lado e depois sexta-feira estamos às 16h30 no estúdio e também domingo às 10h30 da manhã no estúdio com pessoas sempre interessantes. Novas e jovens também, que é sempre importante. Jovens, divertidas, radicais também. Exatamente. Muito obrigada por acompanharem, um grande beijinho e olha, saúde. Beijinhos, até logo. Saúde. Muita saúde. Sais para aí agora que eu saio para aqui e fazemos assim. Isso.